É isso aí, vamos preparar para a cumprimentação Vamos preparar para a paquera Vamos preparar para a paquera Vamos preparar para o túnel Vamos preparar para a paquera 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 A gente tava assim de novo no mapa, né? Foi, né? Foi, né? Foi, né? Ô, Mariano! Prepara aquele chá que gostou da minha velha. Esse som já vai rolar com essa aqui de seguida. Até a parona do que ter, né? E viram, sejam! Eu quero chá. Eu quero chá. Eu quero chá. Não vai lembrar todo o que faz de ar. Não vai lembrar o que faz de ar. Não vai lembrar o que faz de ar. Eu quero chá. Só de uma vez. Eu quero chá. Eu quero chá, eu quero chá Eu quero chá, minha velha, eu quero chá Já 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 já, minha velha, eu quero chá Já já já, minha velha, eu quero chá Pula-pula, boizinha, eu mexo com a cobrinha Pra casa, canto, tome, paro, compa, compa Chantava, madrugava, chitava, acalhar E desperta, pato, sem levar, limpa, me chamar Já 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 já, minha velha, eu quero chá Já já já, minha velha, eu quero chá Viva! Ô, moleque! Repara que os meus filhos, minha velha, eu mexo com a cobrinha Já já já, minha velha, eu quero chá Eu quero chá Apenas a mesa, minha velha, eu quero chá Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos Apenas a mesa, minha velha, eu quero chá Não, amiz uma reunião É, minha velha, eu quero chá E se você é, minha velha, eu quero chá Só se eu, meu chá Eu sou, meu chá Eu sou, meu chá Todo brasileiro se amarra na folia Hoje o nome foi batizado na Bahia Todo brasileiro se amarra na folia Hoje o nome foi descuberto na Bahia Hoje eu vejo quando o meu acho chego Seu dançado que não é a minha frente do lugar E papaiê é de todos os santos De todos os santos me pôr minha casa Sou a baiana do torno do lado Nas festas do lado de hoje e amanhã Eu sou a água da lavagem da rimeira Com o frito e vermelho de tabu E toda dor eu decotei a coletora na Bahia Eu sou a raiva do outro Eu vou amizade em 2013 Para a filha do meu acho que vai dar zero A beijinha de madrugada A minha enfermada me desceu de a mim Vamos pra sosseguir Toda vida do mim A minha que você falece Onde você vai sem mim Onde é que você vai assim Onde você vai sem mim Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí Espera aí, pera aí, peraí, pera aí Queta que você não vá Queta que não vai sem mim Como uma nadarea Você sabe que sozinha era um amarzo, o Erano Vamos lá! Onde é que você vai assim, onde você vai sem mim? Vamos nessa! Onde é que você vai assim, onde você vai sem mim? Onde é que você vai assim, onde você vai sem mim? E tem gente dizendo que eu sou louca, porque sou calante na corpo Mas eu quero quebrar o cansa desse conforto Como eu te lembro, sou calante na roça Como eu te lembro, sou calante na roça